6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje Incêndio em clínica de prédio comercial no centro de Governador Valadares Assusta pacientes No Vale do Aço, polícia militar prende homem por agressão a uma criança O suspeito é o padrasto da vítima Em Manhuaçu, operação Dilúvio prende homem por suspeita de abuso sexual Outro caso investigado pela Polícia Civil da cidade BR-418, dois motoristas são vítimas de um acidente em Ataleia, no Vale do Mucuri Ainda na região Nordeste, corpo encontrado algemado Homem de 41 anos, estava desaparecido Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta E no facebook.com.br TV Leste MG Record